Fala aí galera, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel Giovanini, hoje a gente está aqui na Escola Park Tool. Fiz um curso de freios Magura para firmar essa nova parceria aí. Os freios são muita tecnologia envolvida, muito legal e estar podendo fazer o curso sabendo o que você está fazendo na bike, acho que é muito importante. Eu gosto muito de mexer nas minhas próprias bikes, saber o que está acontecendo na bike e nos freios, em qualquer componente, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Cada componente tem sua própria particularidade e a Magura também tem as delas. Tem um detalhinho aqui na manete que é muito importante, se você apertar os dois parafusos iguais, você pode acabar quebrando aqui. Então, só aqui você pode estar aprendendo isso, não quero estar aprendendo isso na prática, então acho que a Escola Park Tool pode me possibilitar isso. E além de toda a tecnologia que tem o freio, ele tem quatro pistões, cada um tem sua pastilha, o que dá um poder de frenagem muito maior. Estar podendo saber internamente todo o funcionamento, acho que é muito legal. Só tenho a agradecer à Escola Park Tool e à Magura por essa oportunidade. Aqui na Escola Park Tool, eles dão todos os tipos de cursos que envolvem manutenção na bike. Acho que isso é muito importante para todos os atletas, saber o mínimo de conhecimento sobre a bike. Isso ajuda tanto no pedal, você saber um barulho diferente, alguma coisa. Como quando você estiver em uma prova ou estiver fazendo um treino e acontecer alguma coisa na bike, você precisa fazer uma manutenção imediata. Você saber exatamente o que está acontecendo, o que precisa ser feito. Então, acho que isso só tem a agregar ao piloto e a todos os amantes da bike. Então, acho que isso é muito importante para todos os atletas.